Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre medidas, tá? É um assunto bom e fácil da gente entender, tudo bem? Então, são conteúdos que a gente trabalha há muito tempo, desde criança, tá? No cotidiano da gente, a gente tem essa maneira de trabalhar, você carregando peso, volume, massa, você vai, por exemplo, carregar alguma coisa, você vai dizer, ó, o peso tá muito, é muito peso pra mim, quer dizer, a gente falando em peso, a gente tá falando em massa, então, essas são as medidas que a gente vai trabalhar nessa aula, tudo bem? Então, vamos ao slide. Então, olhando bem no slide, a gente olha que aí, eu deixei bem explicado, tá? Para que você entenda pontos referenciais dos dias atuais e onde deu partida para a gente chegar a ter esse assunto preliminar. Então, vamos lá. Nessa aula, trataremos sobre problemas de grandezas, inserindo em contexto oriundo de situações do cotidiano. Então, observou, observaram aí, pessoal? Nesse caso, vocês observando aí que nós vamos falar de pesos do nosso cotidiano, tá? Então, vamos lá, continuando. Desde as civilizações mais antigas, o homem sentiu a necessidade de medir coisas e teve que descobrir meios para realizar as medições, tá? Cinturion, de 1994, afirma que os antigos babilônios, os gregos, os egípcios, os romanos, padronizaram diversos pesos e medidas para atender as necessidades da sua sociedade. Então, olha aí, quando a gente fala nesse ponto, pessoal, a gente está falando aí que eles viram no nosso cotidiano. Então, olhem, olharam bem, né? Foram várias nações, não foi só uma. Então, veio por vários estudos, eles olharam o nosso cotidiano. Então, eles redimiram uma unidade para se trabalhar com aquilo. Por quê? Simplesmente, eles trabalhavam de uma maneira, carregando alguma coisa, olhando a quantidade, peso, volume, altura, essas coisas. Então, eles fizeram um estudo. E aquele estudo, eles deram nome para aquelas situações, tá? Então, vamos lá, continuando. No ano de 1789, foi feito um pedido pelo rei da França aos membros da Academia de Ciência daquela nação, para que formassem, tá? Formulassem um sistema de medidas unificado. Assim, entrou em vigor naquele país o sistema de medidas de base decimal com três unidades titulares. Metros para medir o comprimento, o litro para medir a capacidade e o quilograma para medir a massa. Então, observe aí, tá, pessoal? Isso não foi muito longe, como a gente pensa que vem de outras épocas, outras décadas. Não, é um pouco recente. Foi em 1789, tá? Então, isso aí apareceu há pouco tempo. Já no Brasil, já independentemente, foi instituído, através da Lei Imperial, de 26 de junho de 1862, que previa a substituição dos antigos padrões de medida pelos novos. Então, observe aí. No ano de 1960, bem recente, pessoal, olha aí. O sistema francês foi adotado mundialmente como sistema internacional de medida. Esse SI que está aparecendo aí é sistema internacional, tudo bem? O novo sistema internacional de medidas passou a ser utilizado por quase todos os países do mundo, com exceção de alguns por suas praticidades e pela linguagem universal. No nosso cotidiano, quando falamos de grandezas e medidas, podemos citar medida, tá? Podemos citar a medida, nesse caso aí. Então, podemos usar até formas diferentes para medir, como uma régua, a treina, o compasso, tá? Um passo, que a gente fala, a gente vai andar, tá andando assim, um passo, meio metro, um metro, também é um termo de medida, ou um palmo, o palmo da mão da gente. Tem pessoas que tem um palmo como 19 centímetros, 18 centímetros, 20, 22. Então, o palmo também é medida. O passo, a gente andando, um, dois, também está trabalhando com medida. Isso faz parte do sistema, tá? Mas, ao compararmos esse comprimento com o comprimento de um metro, obteremos as medidas, tá? Em metros. São as mesmas medidas que a gente vai fazer. Dizemos que os instrumentos, tá? Régua, treina e treina, são padronizados. Então, aí dá para a gente ver, pessoal. Nesse caso, quando a gente fala a régua e a treina. Aliás, observem bem, eu tenho até uma aqui, olha. Quando a gente fala da régua e a treina, a treina a gente usa em grande comprimento, de um a cinco metros, dez metros. Já a régua, ela tem de 20, 30 centímetros, 40 até um metro. Então, nós temos aqui vários tipos de medidas, tá? Elas podem ser usadas de maneiras extremas. Olha aí como a gente fala do palmo. Então, isso também é uma prova, tá? Então, vamos lá, continuando. Pois já contém como referência a unidade padrão. O palmo e o passo são unidades de medidas não padronizadas. Por quê? É como eu falei. Aqui é medida, mas ele não é padrão. Por exemplo, o meu palmo aqui, o meu palmo tem 21 centímetros, mas há pessoas que têm 19, 20, 22, 23. Então, ele não é um padrão. Ela é uma medida, não padronizado, tá? Porque são diferentes. O passo, a gente andando, também é a mesma coisa. Então, nós estamos trabalhando com medidas diferentes. Dependendo da pessoa, a altura, o passo dá diferença, tá? Quanto mais alto, o passo mais largo, mais longo. Se a pessoa for mais baixa, o passo mais curto. Então, isso é trabalhar com medidas, tá? Não padronizada, mas é medida. Mesmo que alguns países insistam em não adotar uma padronização, é muito importante todos utilizarem a mesma unidade de medida. Isso favorece muito as pesquisas, o comércio e a troca de informações entre nações. Além disso, tais medições podem ser verificadas em atividades simples do cotidiano. Por exemplo, ao comprar um quilograma, ou seja, um quilo de alguma coisa, tá? E um quilo significa mil gramas, tá? Um quilo significa mil gramas. Então, um exemplo, me dê aí um quilo de feijão, um quilo de arroz, um quilo de alguma coisa. Então, você diga, quanto é que é um quilo? Mil quilogramas. Aí, quando a gente vai falar em quilogramas, a gente vai trabalhar mais em sala de aula. No cotidiano, é um quilo normal. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Um litro. Um litro é mil ml. Por exemplo, eu diga aí, me dê um litro de leite. Me dê um litro de alguma coisa. Ou 500 ml. Então, nós temos aí, o litro e o quilograma. O quilograma, ele varia. Ele vai do mínimo ao máximo que você precisar. Tudo bem? O litro também é a mesma coisa. Assim como o quilo. Você pode chegar lá e dizer, eu quero um litro de leite. Eu quero 500 gramas, tá? De queijo. Você pode variar. Isso não tem, assim, especificamente, um nível, um total que você queira. Tudo bem? Então, percebe-se como a medida é uma informação fundamental. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, vamos falar de grandeza de comprimento. Trata-se da grandeza física que expressa a distância percorrida entre dois pontos. O Sistema Internacional de Unidades estabelece que a sua unidade é o metro. Então, olha só, pessoal. Quando ele fala de comprimento, tá? Expressa a distância percorrida. Quando se fala em metro, você tem que observar. Onde você está, para onde você vai. Para onde você vai se deslocar. Mesmo que seja meio metro ou meio quilômetro, um quilômetro, cem metros, dez metros. Nós vamos falar medida de comprimento. Tá? Daqui é tal lugar. Daqui, próximo. Então, tem que prestar bem atenção. As medidas, tá? E os comprimentos. Continuando. Então, observe aí. Nessa tabela aí, ela tem as medidas básicas. Unidade de medidas. Metros. Tá? Nós temos aí os múltiplos, a unidade fundamental e os submúltiplos. Então, observe. O quilômetro, ele é representado por km. O quilômetro, tá lá, mil metros. Um quilômetro significa mil metros. Tudo bem? Tudo bem? Então, quando a gente vai falando aí, vai falando só dos múltiplos. O hectômetro. Aí, o cara pergunta, o hectômetro é quanto? Cem metros. Um hectômetro equivale cem metros. Tá? O decâmetro. O decâmetro é representado pela simbologia d-a-m. Seria 10 metros. Nós estamos falando de comprimento, pessoal. Tá? Então, olha bem. O quilômetro, ele representa km. Então, ele é mil metros. Um quilômetro, você representa mil metros. Um hectômetro. O hectômetro representa a letra H-m. Ou seja, ele é 100 metros. O decâmetro, representado pela letra d-a-m. Ou seja, 10 metros. O metro, ele é representado pela letra m, como todos conhecem. Ou seja, um metro, normal. E aí, já vem os decímetros, que aí são os submúltiplos. Aí, ele vai trabalhar com vírgula. Ou seja, aqueles números decimais, bem mais à frente. O decímetro, d-m. Ou seja, 0,1 metro. O centímetro. Observe aí, que já aumentou. Olha o vírgulazinha. O centímetro é representado por cm. Ou seja, 0,01. E assim, ele vai até o milímetro. Que é 0,1 metro. E o milímetro é representado pela letra, pela simbologia mm. Ou seja, 0,001 metro. Se a gente observar bem, observe o quilômetro e o milímetro. O quilômetro, ele está representando mil, não é isso? O milímetro, ele é mil, só que o inverso, com vírgula. E aí, eles fazem a combinação. Se você não prestar atenção, a combinação de 100 metros é o centímetro, só que o inverso ficaria 0,01. O decímetro, 10 metros. É a mesma coisa do decâmetro. 10 metros e decímetro, 0,1. Então, ele tem uma separação. Então, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Essa aula, ela foi mais para representar o que nós estávamos trabalhando com massa e comprimentos. É uma aula simples e fácil de ser trabalhada. Se você quiser rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.